Durante todo o tempo em que trabalhávamos juntos, Simango sempre revelou um firme sentido de estar. Embora estivesse a liderar um partido na oposição, ele teve a consciência clara que lhe competia defender os interesses nacionais. Em todos os momentos, Deves Simango fez-se presente nas cerimônias e atos oficiais do Estado moçambicano. Essa sua presença dignificou o país e dignificou a própria oposição. A sua obra demonstrou que é participando nos processos políticos que se pode influenciar a formulação de políticas públicas. Em todos os momentos, Moçambique foi sempre a sua primeira prioridade, privilegiando o consenso na tomada de decisões estruturantes. É por isso que o seu lugar no Conselho de Estado não resultava de uma simples circunstância protocolar. A sua atuação como conselheiro não se limitava às sessões formais do Conselho de Estado. Basta recordar a sua contribuição para alcançarmos o consenso sobre o pacote de descentralização com o presidente da RENAMO na altura, ao presidente Afonso de Acama, num contato direto, Simango apelou à necessidade imediata de desarmar a RENAMO, ao que lhe respondemos que esse era o desejo comum de ambas as partes. E era, afinal, o desejo coletivo dos moçambicanos. Este é mais um exemplo que, como toda a sua vida, foi uma lição de patriotismo. Minhas senhoras e meus senhores, Devis Simango mostrou que é possível alcançar o poder político sem recurso a armas de fogo. Este filho de Moçambique foi um ator fundamental na edificação da jovem democracia. Devis Simango foi um engenheiro, mas ele foi também um engenheiro de almas, um edificador de pontes de diálogo. Era assim que ele se conduzia na vida e no debate político. Simango defendia o seu partido. Era gestor dos processos internos do seu partido, mas não o fazia contra o governo, nem contra os outros partidos. Era um companheiro de uma mesma viagem, dessa viagem que nos conduz ao futuro de Moçambique. Uma das formas de honrarmos e homenagearmos este grande homem é preservarmos as suas obras, consolidar a unidade nacional, defendendo os valores morais da honestidade, do trabalho e da justiça social no nosso solo pátrio. Vamos honrá-lo pondo fim aos ataques armados aqui em Sofala. E, Manica, vamos todos combater o terrorismo em Cabo Delgado. Vamos todos com a mesma força defender o Estado de Direito Democrático. Vamos todos, de mãos dadas, lutar contra esse outro inimigo sobre o qual ninguém ainda tem domínio, a Covid-19. e, Manica,